Música O meio ambiente envolve todas as coisas com vida e servida que existem na Terra ou em alguma região dela e que afetam outros ecossistemas existentes e a vida dos seres humanos. Música Nos últimos anos a preocupação com o meio ambiente tem aumentado em virtude da degradação e poluição causadas pelas rações humanas. Música Há exemplos do efeito estúdio que corresponde ao aumento da temperatura terrestre causado pelo acúmulo de gases poluentes na atmosfera que tem comprometido vários ecossistemas. Música Outra preocupação em relação aos impactos negativos seriam com efluentes lançadas nos rios. A questão do lixo está diretamente ligada ao modo que vivemos, vinculada ao consumo. Pois muitas vezes nós adquirimos coisas que necessariamente não precisamos e tudo que nós consumimos afeta drasticamente o meio ambiente. Música Diante da importância da conservação e preservação do meio ambiente para a manutenção da biodiversidade, é evidente que precisamos buscar soluções para combater tais problemas, como, exemplo, reciclagem, toleta seletiva e tratar a água antes de jogar nos rios. Música Me chamem de natureza. Música Me chamem de mãe. Música Eu estou aqui há mais de 4 bilhões e meio de anos. Música Na verdade não preciso de vocês, as pessoas precisam de mim. Seu futuro depende de mim. Quando eu prospero, vocês prosperam. Quando padeço, vocês padecem. Música Estou por aqui há muito tempo. Alimentei espécies maiores do que vocês. Fiz passar em fome espécies maiores do que vocês. Música Os meus oceanos, meu solo, meus rios, minhas florestas, todos eles podem acolhê-los ou abandoná-los. Como vocês escolhem viver-se cotidiano, me levando em consideração ou não, realmente não importa. Suas ações vão determinar o seu destino, não o meu. Eu sou a natureza. Eu vou continuar. Eu estou preparada para evoluir. Música E vocês estão? Estremционados do meu clubeiro! Música 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 Música